A mulher acabou morrendo, gente, atropelada agora há pouco na Marginal Tietê. A Fernanda Trigueira está no local e tem todas as informações. Fernandinha, é com você. É, Marcão, a gente tá aqui na pista expressa Marginal Tietê, sentido Castelo Branco. A gente tá bem próximo ao acesso à rodovia dos Bandeirantes. E foi nesse ponto aqui que houve esse acidente, esse atropelamento que acabou em morte, viu Marcão? Foi um caminhão que acabou atropelando uma mulher, uma mulher de 64 anos, moradora de rua, que tentou cruzar a Marginal. O caminhão permanece aqui no local, Marcão, assim como o corpo. O que aconteceu? Por conta do congestionamento que tava muito intenso e como nada pode ser feito pra evitar a morte dessa moradora de rua, por conta da gravidade, é claro, da força, do imparto. Um caminhão aqui em alta velocidade, dentro da velocidade permitida da via, que é alta. E o segundo, o motorista, ele não teve o que fazer porque a mulher realmente apareceu ali na frente dele. Ele ainda tentou frear, mas acabou atingindo ela em cheio. Então, o corpo foi retirado. Eles colocaram aqui nesse recuo, assim como o caminhão. Ambos estão aqui esperando a chegada da perícia. O motorista do caminhão, muito abalado com toda essa situação, foi levado para a delegacia onde o caso está sendo registrado. Vai dar esse depoimento dele, que realmente marcou uma fatalidade. Não tinha mesmo como evitar esse acidente. Inclusive, a mulher, que era uma moradora de rua, ela estava com uma sacola cheia de latinhas pra reciclável. E tava tentando passar aqui pra essa parte, as margens do rio, onde infelizmente muita gente vive. A gente vê a sujeira daqui e também parte das latinhas e das garrafas que ela acumulava. Então, segundo testemunhas, ela acabava ficando por aqui, passava pra esse lado pra recolher essas latinhas. A sacola dela permanece ali na via, também com as latinhas já espalhadas e o corpo aqui também. Ela já foi identificada, estava com o documento dela. Uma mulher, então, de 64 anos, que, segundo a polícia, seria moradora de rua. E atravessou aqui a pista expressa da Marginal. E, infelizmente, o caminhão e o motorista de caminhão não tiveram o que fazer, né, Marcão? Olha, as imagens vão mostrando agora pra todo o Brasil. Infelizmente, é mais uma pessoa que acabou morrendo aqui na Marginal TT, em São Paulo. A Fernanda Trigueiro acabou de trazer todas as informações. Nós temos ali viaturas, inclusive, o nosso cinegrafista vai mostrar pra nós aí, ó, que nós temos o corpo aí ao chão. O corpo está aí esperando a perícia, esperando o Instituto Médico Legal. Mas tem viaturas aí da polícia militar aí, isolando a arma. Inclusive, o corpo foi isolado por esses cones que nós acabamos de mostrar. E aí, no canto direito, há um trânsito ali também intenso e dois policiais ali no local. Fernanda Trigueiro, agora é esperar, minha querida. Então, a perícia, é esperar também o pessoal do Instituto Médico Legal. Meus pésimos a toda a família dessa mulher que acabou sendo atropelada por um caminhão, não resistiu e morreu na Marginal.